Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer os cupcakes de Halloween. Nós vamos começar com a massa. Aqui tem duas xícaras de farinha de trigo, duas colheres de cacau em pó, uma xícara de açúcar, nós vamos usar uma xícara de leite, aqui eu tenho meia xícara, depois nós vamos acrescentar a outra meia xícara. Uma colher rasa de fermento em pó, uma colher rasinha de baunilha e uma colher de sopa de manteiga. Vamos adicionar o leite, a meia xícara, o açúcar, uma colher de manteiga, duas colheres rasas de sopa de cacau, a baunilha. Aqui a gente colocou a metade da xícara de leite, daqui um pouquinho, depois que eu acrescentar a farinha de trigo, nós vamos colocar a outra metade da xícara de leite. As duas xícaras, vamos colocando aos poucos, a farinha de trigo. A outra metade da xícara de leite. E agora é só misturar, pessoal, ou vocês podem também bater na batedeira. O fermento em pó, que é uma colher de sopa rasa. E vamos mexendo, até incorporar todos os ingredientes. Os cupcakes, eu vou assar em forminhas de empada, uma forminha grande e a pequena. Elas não precisam ser untadas. Mas se vocês quiserem, pode colocar a forminha de cupcake aqui nessa forma. Para desenformar, depois fica mais fácil. A massa já está pronta, agora nós vamos preencher todas essas formas com a massa de cupcake. Aqui eu coloquei a massa na metade, depois que eu preencher todas essas forminhas, nós vamos levar no forno. 180 graus, durante mais ou menos 30 minutos. Aqui, pessoal, deu 12 pequenas e 8 grandes. Agora vamos levar para assar. Aqui ficou pronto os cupcakes. Eu fiz um beijinho para rechear. A gente faz um tiro miolinho, pode ser com uma colher. Igual eu estou fazendo. Recheia. E coloca a tampinha em cima de novo. A tampinha da massa que a gente acabou de tirar. Eu vou fazendo assim, um a um. Recheando todos. Aí o recheio, pessoal, vocês podem variar. Brigadeiro. Aqui eu fiz de beijinho, tá? Fica uma delícia também. Aqui, depois de todos os recheados, aí nós vamos derreter um chocolate, 500 gramas de chocolate fracionado, para a gente passar em cima desses cupcakes. Vou terminar aqui. Agora vou tampar todas, todos os cupcakes. Para a gente já começar a decorar as aranhas de Halloween. Aqui. Aqui. Aqui nós temos o chocolate fracionado, o granulado para decorar. O fracionado nós vamos derreter de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Aqui o meu chocolate já está derretido. Aqui eu tenho uma forma com papel manteiga. Eu vou colocar esse saquinho aqui. É um saquinho de celofane. Vou colocar o chocolate derretido. Para a gente fazer as perninhas das aranhas. Agora nós vamos passar os cupcakes aqui. O chocolate derretido. E depois um granulado. Nós vamos fazendo um a um. Esse processo. Aqui vai ser o corpinho da aranha. Que nós estamos fazendo. Agora nós vamos para o segundo passo. Agora nós vamos fazer, pessoal, a perninha da aranha. Em formato de cabo de guarda-chuva, tá? Não pode fazer muito fininho. Se não, depois, quando a gente for tirar desse papel, vai quebrar. Aí vamos fazendo um a um. Fica assim, ó. O cabinho. Fica parecendo um cabinho de guarda-chuva ou uma bengala, né? Aí nós vamos levar na geladeira por uns três a quatro minutinhos. Até ficar bem firme para a gente já começar a montar a nossa aranha. Fica assim, pessoal. E para fazer o olhinho da aranha, nós vamos utilizar a pasta americana. Quem não tiver a pasta americana, pode ser um confete também que fica legal. Eu faço uma bolinha, dou uma portadinha para achatar. E o centro do olhinho da aranha, eu vou fazer de gota de chocolate. E aí, para colar essa gotinha de chocolate, eu vou pingar, né, o chocolate que a gente derreteu. E nós vamos colar essa gota de chocolate nessa pasta americana, nessa bolinha aqui, achatadinha branca. E aí, vamos lá. Agora, com o chocolate derretido, nós vamos colar essa gota de chocolate na pasta americana. Quem não tiver pasta americana, pode ser confete. Pode fazer o olhinho de confete. Agora, nós vamos pegar o cupcake e fazer o furinho. Tem que ser um canudo mais firme. Preenchemos com o chocolate derretido e colamos o olhinho. Nós vamos pegar o canudo novamente, furar quatro furos na lateral. Preenchemos com o chocolate derretido e nós vamos colar as perninhas da aranha. E nós vamos fazer assim com todos aqueles cupcakes. Se a perninha ficar um pouquinho grande, você pode quebrar a pontinha da perninha até encaixar direitinho. E aí 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 E assim ficou pronto nossos cupcakes de Halloween. As nossas aranhinhas ficaram bem bonitinhas. Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. Se vocês gostaram, se inscreva no meu canal. Dê um like. Compartilhe nas redes sociais. E um beijo. E até a próxima receita, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.